hoje a sabatina com o doutor Raul Gonçalves Paula do Podemos. Filho de Bauru, doutor Raul é médico oftalmologista nascido e criado na cidade no bairro do Bela Vista. Filho de comerciante e dona de casa, ele sempre acreditou no poder do trabalho duro e na dedicação à comunidade. Casado com a Lia, tem dois filhos e dois netos. Com uma carreira de sucesso, transformou o Hospital Beneficência Portuguesa em referência regional e fundou o Hospital dos Olhos em Bauru. Foi candidato a deputado federal em dois mil e dez, eleito vereador em dois mil e doze, concorreu a prefeitura em dois mil e dezesseis, a deputado estadual em dois mil e dezoito, a prefeitura em dois mil e vinte e a deputado estadual em dois mil e vinte e dois, como suplente de deputado estadual por quarenta e cinco dias, aprovou projetos impactantes para a população. E tem ainda como missão, de acordo com sua assessoria, resolver a crise de abastecimento de água e melhorar a saúde pública de Bauru. Muito bem, olha, conforme acordo antecipados com as lideranças dos candidatos, nós temos então dois blocos de vinte minutos, onde o doutor Raul será sabatinado pela equipe aqui do Café com Política. Então, reloginho na mão e na tela também pra quem nos acompanha e aí eu deixo a primeira pergunta então pra Kleber Santos, aquela tradicional pergunta pros nossos candidatos, Kleber. O Raul, é bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia a você, a todos aqui da mesa e a todos os ouvintes. Perfeito, é Raul, diga pra nós aí o que que você tem de diferente dos demais candidatos, por que que deveria votar no Raul e não nos demais candidatos a prefeito? A minha mãe fala que eu sou bonito, né? Então, não sei se essa é uma ótima característica, né? Mas, brincadeiras à parte, Kleber, quando a gente mora numa cidade que a gente gosta dela, que a gente finca as raízes, né? E com certeza vai ser aqui que eu vou acabar terminando os meus dias e depositando a minha carcaça, né? Como você disse, você tem aquele quezinho com a cidade, né? e aí vai ser com que a cidade sempre melhore, porque a cidade melhorando, ela não fica boa só pra mim, ela fica boa pra todos, né? Então, como ela acabou de dizer, eu já tô com os dois filhos, tô com as duas noras, estão todas trabalhando aqui e nós temos aí uma situação onde a cidade sendo pujante, todos têm oportunidades, né? Então, é assim em todas as áreas, nós temos um grande número de jovens que precisam e necessitam de ter o mercado de trabalho aberto, nós temos as pessoas que precisam da área da saúde, nós temos as crianças que precisam de vaga nas creches, então, em todas as áreas você tem demandas. E nós apresentamos, tive a oportunidade inclusive de trabalhar com você e já, Kleber, você sabe que nós temos projetos que até agora eles a maior parte não foi contemplado, quer dizer, pessoas não se sentiram à vontade com os nossos projetos porque fossem importantes pra cidade. E esses projetos, eles estão registrados, você tem um plano de governo, muito pouco foi aproveitado. Se tivesse sido aproveitado isso, talvez eu nem estivesse aqui, né? Eu estaria contente com aquilo que eu tinha de visão pra cidade, a cidade já estava, pudesse ter sido já privilegiada nesse, na realização desses projetos, a gente ficaria mais sossegado. No entanto, o que a gente vê é que a coisa não anda, né? A cidade acaba rodando, 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 rodando e você vê a empresa saindo da cidade, você vê empresas não chegando na cidade, né? Eu tive uma notícia essa semana que passou aí, que o mercado livre que ficou rodando aqui pra colocar o maior entreposto da América Latina de distribuição, simplesmente se instalou e vai se instalar em Marília, né? Olha aí, você não tem um distrito cinco que a gente vem batendo nisso já a duas eleições pra poder segurar. Mas não tem nem o segundo distrito, doutor Raul, tá tudo ruim lá? O que que tá acontecendo? A falta de uma... Vamos falar já de estrutura, então, já que você tocou nesse assunto. É a falta, é a... Mais um distrito, se quatro distritos não funcionam? Sobre distritos, mais e mais espaços, mas não tem, e tem espaço vazio, a gente fala, muita gente falando sobre novos espaços, mas ainda temos espaços vazios, eu acho que o primeiro problema seria esse. Vou devolver a pergunta pra você, então. Atrair empresas. Posso devolver a pergunta pra você? Claro, se bem que essa batina não é minha. Então, é que você fez uma afirmação, nós não temos esses espaços, entendeu? Não tem. Não. Você tem 28 áreas disponíveis, dessas 28 áreas disponíveis, apenas uma área tem próximo de seis mil metros, uma. As outras todas, tem uma de quatro, outra de três, tem uma, as maiores eu tô dizendo, hein? O restante são todas áreas pequenas. Como que você vai trazer uma área, uma empresa, por exemplo, que nem o mercado livre, que vai, iria fazer o maior entreposto de distribuição da América Latina. Você não tem como segurar uma empresa dessa na cidade. Agora, nós estamos lá, isso aí corresponde a quatro alqueires, essas áreas disponíveis. É muito pouco, muito pouco, você não consegue segurar. Mas a gente não poderia fazer um trabalho de base com empresas menores, talvez, já que uma mercado livre não temos capacidade no momento de receber com os menores, pra que esses espaços sejam ocupados, enquanto se evolui em outras áreas também? Ótimo. nós temos duzentos e cinquenta empresários na fila, pedindo exatamente isso que você acabou de dizer. Você sabe quantos empresários desses foram privilegiados com alguma doação diária nesses últimos três anos e meio? Você tem ideia desse número? Zero. Zero. Dessas vinte e oito áreas não foi, não foi instalado nenhum desses empresários. Quer dizer, não existe uma política pública pra fazer com que isso ande. No Distrito 5, na última eleição, eu me lembro que eu toquei no assunto do Distrito 5, né? A atual mandatária disse que era contra o Distrito 5. Graças a Deus, né? Que caiu no, o Gazeta não deixou perder aquela, aqueles noventa alqueires na época e foi, passou agora pro município. Então nós temos lá noventa alqueires disponíveis pra instalar o Distrito 5. Nós temos que fazer áreas múltiplas de dez mil metros, gente. Porque aí você tem, se você tiver, que nem o mercado livre, qual o tamanho da área que ele exigiu, por exemplo? Será que ele precisaria de trinta mil, quarenta mil? Se você faz múltiplos de dez, você tem condição sim, né? De juntar três, quatro áreas e colocar uma empresa de porte maior. Agora, perder isso pra região, né? Quem ganhou com isso foi Marília, entendeu? O Raul, mas pra isso acontecer, a gente tem que passar por melhorias de infraestrutura básicas do começo ao fim. Isso ninguém até hoje fez. Eu concordo. quer dizer, você coloca noventa milhões em estruturas de asfalto, né? Em recap, quer dizer, por isso que eu digo, gente, dia seis nós vamos escolher um prefeito. Esse prefeito que vai ser, ou prefeita que vai ser escolhida, ela vai ter a prerrogativa de escolher onde vai pôr o seu dinheiro, entendeu? Então nós estamos falando aqui que a prerrogativa maior deveria ser exatamente isso que você tá falando. Nós temos que dar estrutura, você tem que ter o mínimo de estrutura pra você instalar uma empresa nesses distritos todos que tão faltando, tem lugares que não tem nem esgoto, tem lugares que você não tem um recap, tem lugares que você não consegue fazer a, a minha época falava Jamanta, né? Mas um caminhão maior de grande porte poder fazer uma curva melhor num lugar desse, não consegue chegar nem dentro da própria porta da empresa. Então, faltou sim uma política pra fazer, colocar isso como prerrogativa. Isso dá emprego, gente. Isso faz mudar totalmente o poder aquisitivo da cidade, né? André Fleury. Bom dia, bom dia Raul, bom dia nossos ouvintes. Ah, Raul, ainda nesse aspecto, né? A gente sabe que pra chegar a a as melhorias no distrito e tem empresa também passa por um outro caminho que é a liberação de alvará, que é a liberação de documentos, uma parte muito morosa da prefeitura ainda, né? Levantamento recente, eh encaminhado pela prefeitura a pedido do do vereador Coronel Mira, mostra, por exemplo, que tem empresa guardando alvará há mais de dois anos. É, qual que é o caminho pra você reduzir esse prazo? Tá. Essa burocracia nós temos que eliminar. Por exemplo, a nossa lei de zoneamento, você tem ideia, tem 42 anos, cara. Olha quanto o mundo evoluiu em 42 anos. Se você ler o CAPT da lei de zoneamento, ela faz assim, eh, 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 indústria, eu me lembro direito do CAPT, mas são, são três itens, né? E aí você coloca como indústria. Agora, veja só, vamos supor que eu vou fabricar, tô aqui com uma caneta na mão, eu vou fabricar essa simples caneta, vai ser um produto, um produto industrializado, só que eu tenho terceirizado o bico, tenho a tampa terceirizada, eu vou fazer apenas a montagem dela numa estrutura, numa empresa. Se eu for instalar uma empresa dessa, por exemplo, no corredor comercial aqui, que nem a comendador da Silva Marta, eu não vou ter o alvará de funcionamento. Quer dizer, qual o impacto de vizinhança que isso vai causar? Zero. Somente zero. Então, você acaba espantando as empresas da cidade, por causa exatamente do que você acabou de falar. E tem empresas que necessitam do alvará pra poder participar de licitação pública. Então, quando você dificulta nesse ponto que você tá falando, né? O empresário, a primeira coisa que ele puder é cair fora, né? Tá cheio de empresas genuinamente bauroenses que se instalaram aqui no comecinho de agudos ali. Exatamente por falta dessa, dessa rapidez que você acabou de citar. Mas então aí a gente vai começar com uma outra, com uma outra situação. As grandes empresas, até pelos seus canais de ISG, de compliance, elas exigem que a cidade tenha um pouco de estrutura pra se instalar aqui como a estação de tratamento de esgoto. Algumas empresas não se, não se instalam aqui por conta da gente não tratar o esgoto da cidade. E aí então, pra gente mudar um pouco dessa parte de infraestrutura, já pra falar e tocar nesse assunto, que é uma polêmica e tá acontecendo, que é a privatização ou não da manutenção, ou melhor, da criação dessa estação de tratamento de esgoto. A atual mandatária da cidade vai terceirizar esse trabalho. Na sua gestão, pra isso acontecer a médio e curto prazo, qual é a melhor solução? Bom, vamos lá. É claro que uma empresa não é só tratamento de esgoto. Você tem uma empresa que vai ter mão de obra, por exemplo, feminina, ela quer saber se tem creches, né? Pra suas funcionárias e se possível próximo, né? Do distrito. Então, existe uma série de senões que as empresas avaliam, né? Ah, eu vou ter que dar plano de saúde pros meus funcionários ou ter uma saúde exemplar, né? Isso tudo vai impactar o custo da empresa, né? E aí o produto final dela, ela pode ser competitiva ou não no mercado. Então, empresário faz conta, empresário analisa tudo isso, faz essa situação. O tratamento de esgoto, qual que é o intuito de você tratar um esgoto? É você devolver pra natureza pelo menos 85 de DBO da água, né? Ou seja, uma diluição de oxigênio ali em torno de 85%. Como isso vai ser feito, na verdade, não interessa muito, né? Então, o Paulo optou por fazer uma grande estação, uma estação praticamente única na Navargem Limpa. E pra isso, ela tá levando os emissários tudo pra aquela região pra fazer isso. Se demorar mais um pouco, toda aquele, aquela construção que já está feita lá, eu acredito que em torno de três, quatro anos, nós vamos perder aquele material. Perder, vai ter que passar uma máquina em cima e vai acabar perdendo. A exemplo de outras obras que estão aí sendo perdidas na cidade. Então, aquilo tem uma urgência em ser feita. Nós temos dinheiro, a expertise não havia, por isso que foi contratada uma empresa através de uma licitação pública pra fazer. Além dela ter que terminar a obra, você deveria também operar aquilo pelo menos por quatro anos. Isso é o contrato, né? Aí começou, mas não tem projeto executivo, não tem isso, não tem aquilo. Aqui em Bauru, erra-se muito, muito, quando você contrata, contrata as obras. Porque a contrata, você tem que fazer o projeto básico. Então, a contratação, o contrato básico, o que que seria? Olha, eu tenho, eu quero uma estação de tratamento de esgoto pra me dar oitenta e cinco por cento de DBO da água, né? E que seja construída nesse ponto, que possa atender pelo menos seiscentas mil pessoas, né? E você licita isso. A partir do momento que você licitou um projeto básico desse, não me interessa quantos projetos executivos vão ser feitos. Você tem que me entregar o produto. Se tivesse feito uma licitação desta forma, não estaria essa discussão toda. Não tem essas coisas de ficar pedindo aditivo, ficar falando que precisa de mais de mil projetos executivos pra executar a obra. Então, esse é o erro em todos os projetos que são feitos na cidade de Bauru. Então, eu coloco aqui que nós temos que mudar essa concepção, senão as coisas ficam sempre enroscadas, sempre enroscadas, né? Tem empresas na cidade, pra você ter uma ideia, que estão aqui hoje, na cidade, o escritório delas estão aqui. Mas por causa disso, que você acabou de falar do alvará de funcionamento, elas participam de licitação pública e precisam de alvará a cada seis meses. Seis meses. A dificuldade foi tanta, que ela pegou e abriu o quê? Abriu em duas cidades aqui da região. Então, todo o faturamento é feito por essas duas cidades e adivinha pra quem que vai o ICMS. Entendeu? É simples assim, eles ficam aqui, com o escritório aqui, mas os polos pra poder movimentar tecnicamente, estão localizados em cidades da região. Isso é, essas as besteiras que a cidade de Bauru, que está sentada em cima, que a gente tem de modificar. Cleber. Ah, Raul, as dificuldades que em relação à saúde, saúde pública, aí é um assunto que você é médico, que você toca muito nesse assunto, há décadas que isso se arrasta na cidade de Bauru. A minha pergunta é o seguinte, sempre vai ter que fazer um puxadinho aqui, um puxadinho ali, pra ir tentando amenizar, ou existe efetivamente solução e se existir, eu gostaria que você fosse de forma prática, dizer o que tá errado e o que tem que ser feito, mas de forma prática, objetiva, qual é a solução? Bom, você não tem como você fazer uma coisa tão simples assim, porque você tem a saúde preventiva, que o município é responsável, né? Você pode ver que reclama-se muito pouco, né? A parte mais preventiva, você tem as unidades básicas de saúde, que aí tem os gargalos, que tem que ser modificado e você tem a saúde de urgência e emergência. E depois vem o serviço secundário, né? Que são as internações hospitalares pra fazer de alta complexidade. Aí vamos lá, anuncia-se a construção de um hospital novo, começou como hospital dia, todo mundo sabe que foi, o nome foi dado, hospital dia, hospital dia, aí eu peguei que contrapulso, como hospital dia? É melhor ter a UPA, hospital dia, entra de manhã, sai à tarde? Como é que você vai internar um infarto agudo miocárdio no hospital dia? Começa aí, bom, agora mudou o nome pro hospital de baixa complexidade, só se for pra internar diarreia, certo? As coisas muito mais simples. Seria como se você falasse assim, ó, eu vou encaminhar você ali pro hospital de Duartina, entendeu? Que é um hospital de baixa complexidade. Agora, as nossas UPAs, quando eles estão pedindo vaga, porque a resolutividade da UPA, ela é alta, você consegue as coisas menores de alto fluxo, ela consegue ter uma resolutividade maior. Aí você, quando você pede a vaga, é porque você não tá tendo condição, tô falando em relação aos médicos que estão atendendo. Não conseguiu fechar o diagnóstico, existe uma suspeita clínica e eu não tenho equipamento pra fechar o diagnóstico. Então, eu sou obrigado a solicitar a vaga. Às vezes, dois, três dias ali, você até muda o diagnóstico, né? Mas isso é o que acontece hoje. Você vai encaminhar um paciente desse pra um hospital de baixa complexidade? Não dá, Kleber, não dá. Aí vamos nos números. Quantos leitos estão funcionando hoje no hospital das clínicas? 120. Pra vocês saberem, 120 leitos. Qual é a capacidade do hospital das clínicas hoje? 260. Então, nós estamos falando em 140 leitos que dá pra colocar num hospital que já está pronto. Pronto. Como é que você quer me discutir a construção de um hospital novo se você tem um hospital pronto? Isso não é discussão pra ser feito desta forma. Tá faltando o que no OHC pra acabar de abrir os leitos? Cama? Vamos comprar. Tá faltando respirador pra ter mais leitos do TI? Vamos comprar. Tá faltando carrinho de anestesia pra pôr aquele centro cirúrgico pra funcionar? Vamos comprar. A parceria tem que acontecer entre o município e o estado e tem que ser desta forma. O que é mais caro em tudo isso? É o custeio. Se você conseguiu o custeio, você tem condição de fazer o primeiro aporte pra fazer aquilo se tornar uma realidade. O hospital tá pronto. Então, eu não aceito você anunciar um hospital novo na cidade que só vai ficar pronto se seguir a mesma linha do calçadão, da primeira quase calçadão, vai ficar pronto daqui a 10 anos. Nós estamos precisando de leito pra onde? Esse é um ponto. O outro ponto, ao invés de ficar falando em um hospital de baixa complexidade, vamos colocar pelo menos mais umas 10 camas, mais 10 leitos dentro da UPA. A maior parte das UPAs que estão na cidade são quatro, tem espaço físico pra fazê-lo. Então, você vai dar um atendimento um pouco melhor pra essas pessoas, tendo mais camas ali. E aí vem o terceiro ponto pra gente acabar com as filas de internação, né? Que seria o seguinte, ali do lado do pronto socorro central, que já tá anexo ao hospital de base, você criaria ali mais 60 leitos. Todas as vagas que são solicitadas de internação, você canalizaria ali. E aí uma parceria com o hospital de base, que tem um corpo clínico já dos médicos, especialistas em cada área, faria essa cobertura daqueles pacientes que foram solicitados vagas. E aí ali eles decidem, ó não, isso aqui só pra UTI, não, isso aqui vai pra cirurgia, isso aqui essa parceria tem como ser feita entre um convênio do município com um hospital de base. Nós temos que colocar dinheiro dentro dessa estrutura. Ô Raul, o senhor não fala na criação de um hospital municipal, mas no seu plano de governo fala na criação de um hospital pra criança e um outro hospital pra idoso. Como é que seria isso? E uma segunda pergunta, na sua gestão, caso o senhor seja eleito, o senhor continuaria com as organizações sociais comandando as unidades de pronto atendimento da cidade? Duas perguntas, então essa criação, é, criação do hospital do idoso, da criança e não um hospital então municipal e as OSCs. Aí vamos lá. Hoje, o que que tá acontecendo hoje com as crianças na cidade de Bouro? Elas estão sendo atendidas em duas UPAs, ou você vai pro Bela Vista, ou você vai pro Gás do Redentor, né? Eu estava no Meridota, dois dias atrás, aí no ponto de onde estava uma mãe que ia levar a filha Meridota. A criança estava até branquinha, febre, né? Não era consulta pra ser atendida em UPA naquele momento. Se o posto de saúde, a líder, tivesse um pediatra e consulta de acolhimento. Eles têm um pediatra pra atender o Meridota e região. Não dá conta, gente. A conta não fecha. Então, esses pacientes que, essa criança que poderia ter sido atendida numa consulta de acolhimento, né? O que que eu chamo de consulta de acolhimento? Aquela criança tá vomitando, tá com febre, acordou naquele momento. Essa consulta poderia muito bem ser realizada dentro dos núcleos de saúde. Se possível, com horário estendido, pra você poder ir até um pouco mais tarde. Você evitaria um sobrecarga, uma sobrecarga desses pacientes dentro das UPAs. E outra, tá sendo atendido, meu bizarro, dentro de uma estrutura junto com o adulto. Imagina a mãe já chegando, aquele monte de gente, aquele forfé todo, né? Não dá, você tem que separar isso. E o que é mais grave? Hoje, se uma criança necessitar de uma neurocirurgia, na emergência, vai ser encaminhada pra Botucatu. Então, Bauru passou da hora de ter uma estrutura especializada em criança, porque isso faz com que você desenvolva um hospital desse com o tempo. E aí, aonde vem o pulo do gato? Depois, se alguém tiver, quem tá me ouvindo, quiser saber de onde vem o dinheiro, olha só, digita lá, hospital da criança. Trinta segundos, trinta segundos, a gente vai finalizar. Vamos lá, hospital da criança de Guarulhos. Hospital da criança de Guarulhos, tá sendo feito através de uma parceria público-privada, onde eles conseguiram um grupo pra construir e a prefeitura depois vai ceder aquilo pra receber aluguel durante vinte anos. Tá lá, a prefeitura não tá pondo dinheiro, a estrutura vai sair. Aqui nós temos o Maxud Plaza, aquele terrenão que tá tudo parado lá, tem cinco andares pra baixo e pode subir mais dez. Doze milhões de reais você compra aquela estrutura, porque eu já fiz o contato e você teria condição de ter um hospital da criança ali, através desse sistema. Muito bem, olha, a gente continua daqui a pouquinho. Doutor Raul do Podemos, a sabatina da 96FM do Jornal da Cidade. Vinte minutos, já fizemos o primeiro bloco de vinte minutos, o segundo bloco de vinte minutos, depois do intervalo comercial, a café com política. Reloginho na tela, temos mais vinte minutos aqui então, de sabatina com o doutor Raul. Falávamos sobre a saúde do município, doutor Raul, faltou então a gente, o senhor responder, né, sobre o hospital do idoso e também sobre a influência das organizações sociais dentro das unidades de pronto atendimento. Vamos lá então. Na outra eleição nós tínhamos falado do hospital do idoso em relação ao Hospital Manuel de Abreu, que estava fechado. O ex-governador Rodrigo Garcia fez a reforma, o hospital ficou com uma unidade de cuidados prolongados, que aquele paciente, por exemplo, sofre um derrame cerebral e fica mais tempo internado. Ali do lado nós temos uma unidade de saúde, né, que é um posto de saúde e tem terreno suficiente pra gente montar um grande ambulatório à disposição da população idosa. Nós temos hoje oitenta e três mil pessoas com mais de sessenta anos na cidade. E as patologias, as doenças que atingem as pessoas mais com mais idade, são coisas que vêm e vêm pra ficar. É uma artrite reumatóide, é uma hipertensão, é um diabetes, viu? E os procedimentos cirúrgicos devem estar à disposição dos nossos idosos. Até porque é uma fase que você tem um plano de saúde que fica caríssimo, poucas pessoas podem pagar um plano de saúde e aí você fica na dependência, sim, do serviço público de saúde. Então, o paciente idoso no nosso governo vai ter uma 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 preferência nesse sentido nós temos ali aproveitar a reforma que já foi feita e ampliar ali com ambulatório e equipar ali pra ter todos os equipamentos necessários pra fazer um bom diagnóstico no paciente idoso. Esse é um ponto. Em relação às UPAs, as terceirizações das UPAs, isso também leva a um outro ponto que é o ponto da própria FUNPREV. Se você começar a brincar de fazer terceirizações, né, não se preocupando com a qualidade, não se preocupando com a experiência das pessoas que estão sendo colocadas nas UPAs, né? Você, além de não ter a contribuição pra própria FUNPREV, que não é funcionário da prefeitura, que é um problema, nós vamos ter aí na frente, você também, ao não mesclar as equipes de atendimento de urgência e emergência com pessoas experientes e os mais jovens chegando, vai acontecer o que aconteceu recentemente que me trouxeram lá que tiveram que chamar o SAMU pra poder entubar um paciente. Entendeu? Que a equipe que estava de plantão não conseguiu fazer uma intubação de um paciente. Isso é uma coisa grave, que pouca gente tá colocando, que corre mais nos bastidores médicos, né? E aproveito pra tocar num assunto. Há quatro anos atrás, todo mundo aqui aplaudiu as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, né? Durante a pandemia. Eu perdi vários colegas enfermeiros, perdi vários colegas médicos. Agora que chegou a hora de pagar o piso que foi aprovado, cadê? Cadê o piso da enfermagem? A prefeitura simplesmente fecha os olhos e faz de conta que não tem nada a ver com isso. Então é uma coisa que nós temos também que fazer isso e rápido. Fleury. Raul, um outro aspecto, mudando um pouco de assunto, o Bauru tá vivendo uma seca prolongada, né? E muita gente não tem água. Aliás, praticamente um terço da cidade fica sem água pelo menos quatro dias da semana. A gente sabe que o número se estende nas regiões mais altas, tem gente que sofre com problema durante pelo menos sete dias, né? Qual que é a solução, Raul, pra isso? A gente sabe que fora posto na região do centro, na zona sul, né? Pela pela complexidade do aquífero, não funciona muito bem, né? São mais poços, mais reservatórios, o que que tem no plano? Não, funciona, se você, isso é uma coisa chamada poço profundo, né? Se você tiver um poço profundo, você vai ter uma grande vazão de água. Então, as regiões que você sabidamente sabe que você tem que aprofundar mais, você tem que contratar um poço mais profundo, são poços de oito, dez milhões de reais, se for necessário, né? Mas é um investimento pra cidade, né? Esse dinheiro todo tá sendo gasto com caminhões pipas aí, né? Que eram sete milhões e meio de contratos, mas já tá chegando a doze, é dinheiro suficiente pra abrir quatro poços artesianos. Regiões do Ouro Verde, Jardim Solange, Alírio da Independência e toda aquela região com dois poços artesianos ali, você resolveria o problema. Duzentos mil litros de água por hora, não haveria problema, o Batalha ficaria inclusive com uma reserva. Não podemos esquecer que o Batalha deveria ter sido desassoreado, né? A lagoa de captação além dela estar pequena, rasa, ela não foi feita a lição de casa de fazer a manutenção disso. Aí quando a coisa pega, fica contando com a chuva, a coisa pega e aí como é que fica? Então você deveria triplicar o tamanho da lagoa, aprofundar essa lagoa e ter uma manutenção frequente na lagoa. Ô Raul, mas assim, várias administrações já falaram a mesma coisa que o senhor falou aqui, mas ninguém teve coragem de colocar uma draga ali, porque daí começam a vir as respostas. Olha, a gente colocar a draga aqui, a gente vai atrapalhar com o bombeamento da lagoa de captação, as bombas vão ficar sujas, a gente não pode levantar o fundo do rio Batalha. E aí vem esse grande desafio, como é que vai ser, qual é a técnica? Hoje tem draga lá, mas não pode ser movimentada por conta do baixo volume do rio Batalha. Como a gente fazer isso então? Colocar a draga ali pra fazer esse movimento de alargamento da lagoa de captação, da retirada ali dos lodos ali do fundo, como é que a gente vai fazer, já que nenhuma gestão, e não essa só atual, a que passou, a outra que passou também não mexeu nessa batata quente. É, batata quente porque, exatamente o que eu acabei de falar, se você abre os poços, que eu acabei de dizer ali, no ouro verde e outro na independência, você já não tem tanta dependência da lagoa. Aí você tem condição de fazer a manutenção necessária, né? Outro ponto que é importante, você sabia que as quatro bombas que estão lá, elas estão praticamente um pouco acima do nível da lagoa. Aquilo quando se inundar, como já aconteceu no passado, quase que queimou todas essas bombas, ficaram inundadas, ficaram submersas essas bombas. E nós temos bombas que são flutuantes, gente. Na época eu fiz o levantamento que eu estava de vereador, era um investimento de três reais por munícipe no IPTU, pra você comprar quatro bombas que ficariam flutuantes. Aí você não tem esse problema que você tá falando de catar o fundo, entendeu? Você tá na superfície. Então chegou a hora de você ter esse tipo de atitude. Tem pessoas técnicas, experientes com a área, vão dar soluções, aí você discute e faz a coisa acontecer. Mas na verdade não é só isso que é necessário. Você tem que, além de você cavar os poços, você tem que ter os reservatórios, você tem que reservar, aqueles que são baixos, que aí o investimento é um pouco menor, e você tem que ter os reservatórios elevados pra fazer a distribuição. Porque hoje o que tá acontecendo? A água não tem nem força pra subir na caixa d'água. Se você tem ele elevado, você faz a água chegar. Então é importantíssimo ter isso também. Outro ponto importante, se você pegar março, eu peguei o mês de março pra fazer o contraponto. O DAE produziu 3,78 bilhões de litros de água e emitiu praticamente 61% de cobrança disso. Onde foi parar o resto? Entendeu? Tá perdendo a água. Tá perdendo. Então você tem que ter respostas rápidas pros vazamentos. E pra isso, você tem que ter equipes a mais. Lorena. Doutor Raul, ainda com relação ao abastecimento, a gente sabe que quem garante a segurança hídrica é são as árvores. São as árvores, são as matas ciliares, elas são essenciais, fundamentais pra garantir. Muita gente fala sobre furaposto, furaposto. Eu quero saber qual é o plano pra questão da preservação e do reflorestamento que é essencial pra mitigar a longo prazo essa situação que a gente tem aqui em E as plantações de eucalipto, né Raul? Então, ali ao longo do... Estamos falando de árvores e matas ciliares. Eucalipto não é bem o que deveria estar ali. Exato, é. Então, isso aí, ó. Eu vejo a iniciativa privada hoje, entre aspas, né? São pessoas benemétricas fazendo mais do que o próprio serviço público. Plantando árvores nas nascentes. O pessoal tá o tempo inteiro fazendo essas iniciativas de forma pessoal, né? Sim. É... Isso tem que acontecer, mas você tem que ter a participação também do City Antes. Eu vou dar exemplos pra você. Teve uma vez, no dia da árvore, nós fomos plantar, fazer um plantio de oitocentas mudas lá no Corro de São José, na própria Lagoa de Captação. Eu fui, andei junto com os escoteiros mirim, criou toda aquela polêmica, as criancinhas tudo andando os 4 quilômetros a pé, chegamos lá, todos os buraquinhos abertos, plantou as árvores. No outro ano, eu falei, deixa eu ver o que aconteceu com as árvores. Dia 22 de março, fui lá no dia... Fui lá ver como é que estão as árvores. Sabe quantas mudas estavam plantadas? Zero. Já zero. Ou seja, o cara soltou o gado em cima daquilo. Então você não... Não dá pra ficar brincando de faz de conta, senão você tá plantando árvore só pro Jornal da Cidade fazer foto. Entendeu? Você tem que ter uma política onde você tem responsabilidade. Eu vou plantar aqui, o sitiante vai ter que fazer um corredor pro animal beber água, certo? E aí ele tem que proteger essas árvores. Se ele não proteger, ele vai ter corresponsabilidade. Dessa forma que a gente faz. E um plano de arborização, inclusive, na própria cidade. Sim. Cidade de Bauru não tem um plano de arborização importante. Fica às vezes fazendo um puta foar em cima de uma apenas uma muda de árvore e você não faz um plantio na cidade como um todo. E nem manutenção. E nem a manutenção. Porque a partir do quarto ano, você plantou a árvore e faz isso que você acabou de falar de manutenção, a árvore se sobrevive praticamente sozinha, aí vai embora. Mas até lá tem que fazer a coisa acontecer e fazer a manutenção. Kleber? Kleber? Raul, até o momento nós não vimos uma participação ativa do Bolsonaro em sua candidatura que conta com a vice do PL, que é o partido do ex-presidente. Há previsão de que ele venha participar da sua campanha, seja em eventos ou endossando a sua candidatura com pedido de votos pra você? Não, isso aí eu dependo mais do PL, né? Que tá a cargo do capitão Augusto, então essa parte eu não tenho como interferir, né? Mas seria muito bem-vindo, né? Me falaram que a partir do segundo turno talvez tenha uma participação mais ativa. Nós estamos no aguardo, né? Esse final de semana mesmo ele tá em Valparaíso, lá em Brasília, me deram a opção da gente ir lá pra fazer uma gravação, etc e tal, né? Mas eu sinceramente não tenho condição de fazer nesse momento um deslocamento desse. Mas existe sim, né? A essa conversa dentro do PL de fazer uma participação mais ativa em termos de segundo turno. É a Michelle iria fazer uma fala aí pra nossa vice, né? E estamos aguardando essa participação mais ativa da Michelle. Flori? Ah, eu queria falar um pouco de educação, né? A Bauru sofreu muito nos últimos meses diante daquela daquele impasse em torno da pauta travada na Câmara, que que tinha relação com a aprovação do piso do magistério, né? A gente sabe que escolas também não tem infraestrutura básica, algumas com aquelas mantas, né? Que que deixam a escola na verdade um um verdadeiro forno, exatamente. Qual que é o plano pra educação, Raul? E o que que falta na cidade na sua avaliação? Eu acho que a prefeitura ela precisa ter um pouco mais de agilidade em termos de manutenção. Teve uma época, né? Que o pessoal usava bastante a ata de registro de preço, né? E com a ata de registro de preço, eles iam fazendo a contratação dessas manutenções mais básicas. Eu acho que precisamos voltar com essa tipo de situação, porque a manutenção, ela faz com que você não não caia no na na precarização da estrutura, que vai cada vez sendo pior, vai cada vez sendo pior. Isso você não faz a manutenção, daqui a pouquinho tá caindo aí, como você já viu algumas escolas inclusive serem demolidas aqui na cidade. Mas hoje, nós temos aí um déficit de pelo menos quase 600 crianças, né? E o que eu mais vi andando aí pela cidade são reclamações do tipo, seu dia tava lá no Zé Regino, o pai reclamando que ele tinha que levar a filha no Santa Luzia. Mas pera um pouquinho, não tem vaga aqui? O que que tá faltando pra ter a vaga aqui? Então você tem que ter um levantamento das vagas necessárias pra região aonde o morador está. E quais são as escolas? Será que não é mais fácil você fazer uma sala de aula a mais pra privilegiar essa mãe ou esse pai que está tendo o problema de ter que deslocar uma distância tão grande assim? Não é só você dar vaga, você tem que também ver a situação do morador na região, que isso implica em custo, e custo alto, né? Além de você ter que acordar às vezes a criança quase uma hora mais cedo, né? Que faria muita diferença no sono dela e no aproveitamento escolar. Ah, ainda nesse aspecto, é claro que quando a gente fala de deslocamento, a gente lembra também de linhas de ônibus, né? Uma das grandes queixas aqui é com relação aos horários restritos, né? De ônibus circular e a falta de mais linha, né? De ampliação desse trajetório. Isso tá no plano de governo e mais do que isso, né? Qual que é o horário ideal em que o circular deve parar à noite? Então veja só, essa reclamação nós nós estamos ouvindo por toda a cidade e é exatamente no horário de chegada do serviço e horário de saída. Horário de chegada, a pessoa às vezes tem que acordar muito cedo. Então se ele acorda muito cedo, ele vai optar por o horário que vai chegar lá e vai ficar esperando. Se ele pegar o outro horário que tá à disposição, ele chega atrasado. Então, olha só como pegar. Você tem que ver, né? A linha pra onde tá chegando, quais são as entradas ao horário do serviço e colocar à disposição da população, mais opções de horário, principalmente na ida pro serviço e na vinda. Porque a maior parte da população, quando chega em casa, ainda vai fazer o terceiro turno, entendeu? Vai fazer, se for a mulher, ainda vai cuidar da casa, vai lavar roupa, vai fazer isso, fazer aquilo. Então, ela precisa chegar cedo, não pode ficar duas, três horas pra chegar em casa, entendeu? Então essa, essa tá no nosso plano de governo, nós vamos fazer essa opção. E nos finais de semana, nós vamos colocar as linhas de ônibus gratuita, principalmente nos pontos comércio, pra estimular o comércio, estimular os pontos turísticos da cidade, né? Estimular pras pessoas, você pega final de semana, 42 mil pessoas participam dos jogos, né? Do esporte amador da cidade, futebol. As pessoas, às vezes, querem assistir um jogo aqui, querem assistir um jogo lá que é amante do futebol. Então, ônibus gratuito de sábado e domingo. Ô Raul, nesse caso, então, você está falando de catraca livre de sábado e domingo ao longo de todo o dia? Sim. Sábado e domingo? Sábado e domingo. As pessoas aproveitarem o conceito de saúde, o bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo. Na hora que você cria essas condições, você tá evitando também que essa pessoa tenha uma saúde melhor, né? Evitando que ele tenha mais problemas. O senhor mencionou ônibus rumo ao comércio, pra valorizar o comércio e mais do que isso, isso também passa por um projeto de revitalização do centro da cidade, né? A gente viu o fiasco que aconteceu nas obras do Calçadão do Batista, cuja primeira quadra não saiu, eh, durante mais de três meses, foi um verdadeiro parto ali, né? Ah, ah. Já tem, já tem um ano. Exatamente. E aí, mais do que isso, a gente tem a Praça Rui Barbosa também, que é o símbolo da cidade, tá abandonada, né? Que que passa, ô Raul, pra você revitalizar o centro? Estação ferroviária, principalmente. Estação ferroviária, exatamente. Muitas coisas já foram ditas a serem feitas naqueles locais, mas nada aconteceu, né? A nossa ideia, primeira coisa, nós já temos um terreno pronto ali, né? Que dá pra você fazer uma creche pras comerciárias, né? Então, as mães que estão ali no centro, estão trabalhando, elas não podem ter um horário, e por sinal, no Bauru inteiro, os horários das creches de quatro e meia da tarde pra sair, cinco horas da tarde, é inviável, as pessoas trabalham, vão sair seis horas da tarde, como é que você coloca uma creche pra sair às quatro e meia? Entendeu? Não pode fazer isso, entendeu? Você tem que fazer, os horários tem que ser mais estendido. Ali no centro, você tem condição de fazer uma creche pra beneficiar as mães comerciárias, e além disso, estender o horário até umas onze horas, né? Por quê? Porque muitas mães que trabalham no distrito, poderiam ter, fazendo um terceiro turno, poderiam ter os seus filhos ali, e quando elas forem fazer a mudança de ônibus no centro, elas poderiam pegar os filhos e levar pra casa. Esse é um ponto, ali no centro, bem lá em frente à próxima Chá de Melo. O outro ponto é você aprovar os projetos, mas tem um, tem um empresário que que gostaria, que era pra ter construído ali, oitocentos apartamentos naquela região, na Pedro Toledo, olha o benefício que ia fazer isso em termos de centro da cidade. Conversando com ele, falei, você me daria em contrapartida um mercadão aqui municipal? Se você colocar um mercadão municipal ali do lado da estação, você revitaliza todo aquele centro da cidade, que é a quadra um e dois, gente, tá as moscas. E não é só a quadra um e dois, vai também na em frente à Câmara Municipal, veja quantas lojas estão fechadas ali naquela quadra. Então, na hora que você fizer isso, você revitaliza o centro, você vai pôr gente e você vai fazer com que aquilo se transforme em outro ponto. Em relação ao prédio da estação, aquele prédio eu acho ele estreito pra você fazer grandes estruturas pra secretarias. Então, eu faria um pouquinho diferente, ali eu transformaria, ele é um prédio histórico, ele tem que servir para também ser um prédio histórico. Tem muita coisa histórica na cidade que poderia estar funcionando ali naquele prédio. Em relação à mudança do centro administrativo da cidade, eu levaria essa mudança lá pra Nações Norte, onde tem todo aquele parque, né? Tá bonito, já tem um platô ali fantástico, né? Você poderia colocar ali praticamente um Parthenon, né? Daí a Prefeitura, a Câmara Municipal e todas as secretarias ali. Nós temos hoje praticamente quase oitocentos mil reais de aluguéis. Qualquer grupo financeiro se interessaria, por bem menos que isso, ele faria uma economia quinhentos mil de aluguel, você pode ter certeza que o pessoal constrói tudo isso pra nós, em vinte anos, o prédio passa a ser do município e você leva todo o centro administrativo lá e ainda libera aqui o terceiro andar das cerejeiras pra ter um grande centro de diagnóstico, né? Pra você implantar ali os aparelhos. Muito bem, a gente tá chegando ao final da nossa sabatina com o doutor Raul, a última pergunta, por favor, Cléber Santos. Raul, após você não ter alcançado a vitória nas últimas eleições, quais foram as reflexões que você fez e por não ter obtido êxito e quais são as mudanças pessoais e políticas que você percebeu que seriam necessárias e que você corrigiu pra essa campanha? É, você sabe que quando você vai participar de um pleito desse, as pessoas, a organização partidária começa a te isolar, né? Não foi diferente, né? Eu praticamente fiquei apenas com com dois parceiros, né? O Podemos e o PL. Então, é, faz parte, né? A política vai trazendo pra si todo esse apoio. Mas também não me importei tanto assim, porque é um apoio que eu tô tendo de qualidade, né? E isso é suficiente pra gente voltar a colocar as propostas. Pra você participar de um pleito desse, é, apesar da gente, é, estar numa posição, já falaram pra mim assim, ô, mas por que que você vai entrar nisso, né? Você não precisa disso, e não sei o que, mas é aquela coisa, é, aqueles sonhos, tudo isso que eu falei pra vocês, eu tenho certeza que eu consigo colocar como realidade. E a partir do momento que você plantar essa semente, nenhum outro vai conseguir arrancar ela da cidade. Na hora que você plantar a semente no hospital municipal, nasceu, pode ter certeza que daqui 200 anos aquilo vai tá plantado. Se você mudar o centro administrativo, os outros vão tocar. Se você, é, fazer, abrir um hospital porque não vai ser na sua plenitude, a população, não só de Bauru, da região toda, vai se beneficiar. Então, isso é gostoso, a vida é muito curta, né? É um sopro, né? Como o pessoal diz, e a gente tem condição sim, né? Diante dessa situação de, além de você já prover os seus, você pode sim deixar uma Bauru melhor pro futuro. Muito bem, olha, doutor Raul, nessa sabatina aqui do Café com Política, a gente finaliza então essa sabatina e, claro, como nós já fizemos com os outros candidatos. Fica esse um minutinho agora pra você, Raul, fazer a sua propaganda e reafirmar aí por que que o munícipe da nossa cidade precisa e deve votar em você. Muito bem, se vocês não quiserem mais ver, né? Essas falácias, né? Ah, fazer um hospital municipal, pra quem que não tá vendo que isso aí é só propaganda enganosa para o pupleito municipal? Tá na cara. Eu tenho um hospital pronto, que tá pronto, é só colocar as câmaras lá pra funcionar, por que que eu vou anunciar um hospital municipal de baixa complexidade? Então, gente, quem quiser ver tudo isso sendo realizado, é só votar no número 20, tá? É o número 20 que é o nosso do partido, pra que a gente possa chegar ali no segundo turno, depois vai ser uma nova eleição, nós vamos ter condição de apresentar novamente as propostas, e aí nós rediscutimos a cidade novamente, e aí vocês vão escolher entre um ou outro candidato, e a gente leva, é quem que, democraticamente, aquele que assumir, vai fazer com que isso se torne uma realidade. Eu tô com muita vontade e gostaria de deixar essa semente plantada na cidade. O que eu preciso é da confiança dos bauruenses, né? De todas as classes aqui dos bauruenses, pra que a gente possa fazer isso, é, com vontade, além da vontade, com apoio popular. É isso que a é, certo? Muito obrigado, doutor Raul, boa sorte, agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.